Salve moçada, dando continuidade ao assunto de função, esse aqui é o segundo vídeo sobre função. No primeiro eu dei uma introdução, mostrando qual é a ideia, e nesse segundo vídeo eu vou dar a definição que vem a ser função. Então diz assim a definição, se x e y são duas variáveis, tais que para cada valor de x existe, em correspondência, um único, muito importante isso, único valor para y. Dizemos que y é uma função de x. Para entender melhor essa definição, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar o exemplo que dei no primeiro vídeo, que daí se você assistiu, assista o primeiro vídeo, que daí você tem uma ideia, uma introdução desse exemplo, e eu vou aproveitar isso aqui para mostrar o que é a função. Então, diz o enunciado, uma obra deseja se revistir na parede, 24 metros quadrados, com azulejos quadrados, tendo como opção os seguintes tamanhos de azulejos, 20, 30, 40, 50 e 60 centímetros. O cliente deseja que os azulejos tenham a mesma medida, quantos azulejos devo comprar de acordo com a escolha do cliente. Pois bem, chamando o número de azulejos de y e a área de cada azulejo de x ao quadrado, eu estabeleço uma relação entre eles, e a relação é essa, 24 divididos por x ao quadrado. Se eu pegar então a área da parede e dividir por área de cada azulejo, eu vou ter o número de azulejos que eu vou necessitar, certo? Para não fazer isso um a um, então eu montei uma tabelinha. A tabelinha diz o seguinte, então para aqueles azulejos de 20 centímetros, eu vou precisar de 600 azulejos. De 30 centímetros, eu vou precisar de aproximadamente 267 azulejos, e assim sucessivamente. Bom, vale a pena lembrar então que o número de azulejos está escrito em função da área de cada azulejo, e isso é uma função y igual a f de x. Mas como é que eu sei que é função? É o meu objetivo agora, tá? Muito bem, é claro, posso escrever dessa forma. Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte, você está notando que eu estou usando duas relações aqui, né? A medida do lado do azulejo e a quantidade de azulejos, tá? Então eu vou mostrar através de diagramas. É o diagrama de V, acho que é bem mais fácil de você enxergar, tá? Então eu vou montar o seguinte, o primeiro diagrama é a medida do azulejo, tá aqui, ó. 0,20, 0,30, 0,40 e assim sucessivamente. E o segundo diagrama que eu vou usar é da quantidade, certo? Bom, se você observar, eu já vi essas contas. Ah, você me pergunta como é que eu cheguei nos 600? É simples, só peguei o 0,20, coloquei no lugar do x aqui, né? Ou aqui, ó, f de x, no lugar do x coloquei o 0,20. Aí fica 0,20 ao quadrado, certo? E divido 24 por esse valor, que deu 600. Então você concorda comigo que essa medida aqui, de 0,20, está relacionada com esses 600? Está, né? O de 30 centímetros está relacionado com 267, o de 40 centímetros com 150, o de 50 centímetros com 96, e o de 60 centímetros com 67, tá? Bom, da onde que surgiram esses outros valores aqui, 120, 340, 38? Ah, peguei valores aleatórios com a esquerda, não importa, tá? O que eu estou querendo mostrar é o seguinte, você está notando que existe um conjunto de partida dessas setas aqui, que é esse conjunto da esquerda. E aqui no conjunto da direita é o conjunto da chegada, aonde as setas podem chegar, certo? Bom, se você observar, note que para cada valor desse conjunto de partida, para cada um deles, corresponde um único valor lá naquele conjunto de chegada, que é da direita. Observe que eu estou falando para cada valor, olha aqui, para cada valor de x existente, existe uma correspondência com um único valor para y, a definição. E realmente está acontecendo isso. Ah, barra, mas sobraram elementos aqui. Na definição não diz nada. Pode sobrar, certo? O que não pode sobrar é elementos aqui no conjunto de partida. Isso não pode acontecer. Isto para ser função. Bom, se você observar, então realmente está acontecendo isso. Para todos os elementos, para cada elemento do conjunto de partida, corresponde um único elemento no conjunto de chegada. Bom, então eu posso garantir para você que isso aqui estabeleceu-se realmente ser uma função. Onde a gente diz o seguinte, esse conjunto de partida nós costumamos chamar de domínio. Já ouviu essa palavra antes? Domínio. O domínio é o conjunto de partida, de onde partem as setas. E outra coisa, se você notar aqui no conjunto de partida, o 0,20, ele entrou no lugar de quem? No lugar do x. Então, toda vez que falarem domínio para vocês, eu quero que você relacione a letra x. Muito bem. Esse conjunto inteiro aqui, aonde as setas poderiam chegar, nós chamamos de... Opa, desculpa. É claro que eu posso escrever o domínio também dessa forma, conjunto formado por esses elementos aqui. Continuando. Esse conjunto aqui, que é onde as setas podem chegar, nós chamamos de contradomínio. Contradomínio é o conjunto de as setas podem chegar, onde os elementos do meu domínio podem chegar. Então, é contradomínio. Toda vez que falarem contradomínio, eu quero que você associe a letra y. Se vocês observarem, eu não chamei o y o número de azulejos? Dependendo do valor de x que você coloca aqui, faça a operação, você não encontra o y, que foi o que eu encontrei aqui, 600, 267, coloquei a forma. Então, eu não quero que associe dessa forma. Muito bem. Então, eu também posso estabelecer o conjunto, aqui é o conjunto contradomínio, formado por esses elementos. Agora, observe uma curiosidade. Você está vendo que nesse conjunto contradomínio, as setas apenas chegaram nesses elementos aqui. No 120, 340 e 78 não chegaram. Ok, não tem problema. Agora, note que esses elementos onde as setas chegaram, nós chamamos de imagem. Conjunto imagem. que eu estou representando por im aqui. Então, às vezes não parece óbvio. Bom, é claro que o conjunto imagem também está relacionado com quem? Com o y. Pois ele está contido no conjunto contradomínio. Então, trocando em miúdos, o que é o domínio de uma função? Domínio de uma função é o conjunto onde partem as setas. São os possíveis valores que o x pode assumir. Contradomínio. É o conjunto onde as setas podem chegar. Todos os elementos do contradomínio vão interessar? Não. Somente aqueles que, onde as setas chegarem, é que nós vamos chamar de imagem. Então, a imagem está contida no contradomínio. E ambos têm a ver com o y. Tá legal? Então, eu posso estabelecer o conjunto imagem também. Tá bom? Só tem sentido você usar essa nomenclatura de domínio contra domínio imagem se realmente for uma o quê? Função. Tá bom? Bom, então, essa é a característica de ser função. Qualquer outra situação que aconteça diferente dessa daqui, principalmente o seguinte, todos os elementos do conjunto de partida têm que partir uma seta e uma única só seta. Aqui, poderia acontecer, por exemplo, de um outro elemento do domínio, por exemplo, 0,30, chegar nos 600? Poderia, mas não tem problema. Cada elemento do domínio corresponde a uma única imagem. O que não pode acontecer é partir duas setas daqui ou não partir nenhuma seta de algum elemento aqui. Tá bom? Bom, claro que ainda, lembrando isso daqui que eu falei no primeiro vídeo, que são grandezas mensuráveis, são as variáveis, que são x e y. Eu estabeleci uma relação entre essas grandezas. Está aqui a relação em laranja. Nem sempre uma relação é uma função, mas toda função é expressa por uma relação. Por que nem sempre uma relação é uma função? Você pode ter uma relação, e pode acontecer de furar isso daqui. Entenderam? E aí, você vai ter uma relação, mas não caracteriza-se por ser função. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, é só vocês errarem. Tá bom? Tchau. Tchau.